A sede do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo foi palco de debate da campanha por um novo marco regulatório para a comunicação. O evento, realizado pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, aconteceu dia 4 de abril, em São Paulo, e contou com lideranças sindicais, políticas e de movimentos sociais. Luísa Erundina, presidente da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão, ressaltou a importância da mobilização para garantir a democratização da comunicação. Não dá para esperar do Parlamento que o Parlamento simplesmente esteja aberto, porque ele tem interesses muito claros dos membros do Parlamento, que são concessionários de otorgas, são concessionários de veículos de comunicação de massa, afrontando a Constituição Federal no seu artigo 54, afrontando a legislação infraconstitucional que proíbe que detentor de cargo público e de mandato popular possam ser concessionários. E isso não se resolve por quê? Porque depende do voto de quem tem interesse direto, pessoal, nessa questão. Para o Tamiro Borges, o momento é favorável ao debate. Fiquei muito feliz com essa plenária, muito feliz com essa plenária. Essa plenária mostra uma disposição, várias entidades, mostra uma disposição. Eu acho que a gente está num clima bom, está entrando num clima bom. Rosane Bertotti, coordenadora do fórum, ressaltou a importância da participação dos movimentos sociais. Prefiro dizer que não existe um caminho único. Eu acho que um projeto de emenda popular, ele pode estar nesse processo, nesse âmbito da campanha. Agora, não apenas um projeto que se torne um processo de assinatura. Desde que você faça um grande processo de mobilização social. É manifestação hoje, manifestação, com aquilo que eu realmente...